Se revela no baile da nova, só pros clientes joga buceta Se revela no baile da nova, só pros clientes joga buceta Joga buceta Vai novinha, vai descendo com a xereca Vai novinha, tava tomando a xereca Ai minha xereca, novinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile punk, o DJ é o rei delas Eu vou jogando a minha tcheca Rala na pica, desce na pica Moleco, fogo na periquita Se tu quer putaria, vem pra 17 sem medo Se tu quer putaria, vem pra 17 sem medo E no beco é só pica na tcheca E no beco é só pica na tcheca E no beco é só pica na tcheca E aí DJ Romulo MPC Soldado brabo de patente alta não tem jeito Vai Se revela no baile da nova só pros clientes joga a buceta Se revela no baile da nova só pros clientes joga a buceta Joga a buceta Vai novinha vai descendo com a xereca 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 Vai novinha toma tomando a xereca Ai minha xereca Novinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei delas Eu vou jogando a minha tcheca Rala na pica, desce na pica Moleco fogou na periquita Se tu quer putaria vem pra 17 sem medo Se tu quer putaria vem pra 17 sem medo E no beco é só pica na tcheca E no beco é só pica na tcheca E esse Z Romulo MPC soldado brabo de patente alta não tem jeito Vai! Ela quer encostar comigo e com o DJ Papaleguas Quer encostar com o Novin e com o DJ Papaleguas Na zona sul se ela bruta nós trepa Na zona norte se ela bruta nós trepa Na zona oeste se ela bruta nós trepa Trepa, trepa, a pucita da sapeca 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 Faz, 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 faz Vai! Vai! Ver, e vai! Vai! Ela quer encostar comigo e com o DJ Papaleguas Quer encostar com o Novin e com o DJ Papaleguas Na zona sul, se ela bruta, nós trepa Na zona norte, se ela bruta, nós trepa Na zona oeste, se ela bruta, nós trepa Trepa, trepa, a pucita da sapeca 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 Mano pra se levantando pra sua puta Que tu já fica maluca Olha os amigos que te deixa teiguinha Pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa soltinha Pra você ficar maluca Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Trepa, trepa, a bucita da sapeca 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 Eu acho que eu tô engasta aquilo E o DJ papalégua cê é foda, hein? Vai barriga, rolei foda, não foda, é? Rolê foda, não foda, é? Mais uma, hein? Caralho Mano Lachê Oi, cara, é tanta produção, hein? Tá vindo por cima das ondas Tipo um jacaré Putaria pra mulher As novinha gosta da beça Senta no pau cabeludo Quica na pica careca Senta no pau cabeludo Quica na pica careca Putaria pra mulher As novinha gosta da beça Senta no pau cabeludo Quica na pica careca Senta no pau cabeludo Quica na pica careca Vamos mulher! Daquele jeitinho Jeitinho de puta cara de safada Oi! Senta na pica de ferro Quica no pau de borracha Senta na pica de ferro, quica no pó de borracha Bota na boca piranha, chupa essa porra piranha Deixa bem molhado e desce e fuma numa bomba Bota na boca piranha, chupa essa porra piranha Deixa bem molhado que já já nós vai pra cama Deixa bem molhado e quica e fuma numa bomba Senta na pica de ferro, quica no pó de borracha Senta na pica de ferro, quica no pó de borracha Senta na pica de ferro, quica no pó de borracha Vai ter lança, balinha e muita maconha pra fumar Vai ter lança, balinha e muito skunk pra fumar Putaria pra mulher, a novia gosta beça Senta na pica de ferro, quica no pó de borracha Senta na pica de ferro, quica no pó de borracha Senta na pica de ferro, quica no pó de borracha Bota na boca piranha, chupa essa porra piranha Deixa bem molhado e desce e fuma numa bomba Bota na boca piranha, chupa essa porra piranha Deixa bem molhado que já já nós vai pra cama Deixa bem molhado e quica e fuma numa bomba Senta na pica de ferro, quica no pó de borracha Senta na pica de ferro, quica no pó de borracha Senta na pica de ferro, quica no pó de borracha Vai ter lança, balinha e muita maconha pra fumar Vai ter lança, balinha e muito skunk pra fumar Brota, brota, brota quebrada Chama as novinhas, prime irmã, chama todo mundo Porque aqui é putaria evoluída de verdade, hein porra Não tem esse caô, se brotar uma piranha nós tá com o pau mesmo Pode ver que esse shortinha aqui tá combo, tá gostosinha, hein porra Aumento grave, aumento grave, aumento grave Oh, não fica parada não, hein porra O baseado tá subindo aqui e você vai descendo com a bunda devagarzinho Naquele pique, hein porra Oh, final de semana, pode bater o prestobaba no box E sair com a xereca raspadinha, hein porra Essa aqui é a união do DJ da putaria, hein porra Só caralhada exclusiva pra ela, porra Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Vai safada, vença a filha Vai safada, vença a filha Vai na vara Sobe na vara Fez o quadro de na vara Hoje eu quero te ver pelada, porra Vai na vara Sobe na vara Fez o quadro de na vara Hoje eu quero te ver pelada, porra Vai na vara Sobe na vara Fez o quadro de na vara Hoje eu quero te ver pelada, porra DJ Guida Marrento e Gal Romário Habilitou os Galmest Benó PR Medeira de dinheiro na putaria, porra Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Vai só feda, vem só feda Vai sakada, vem safada Vai na vara! Sobe na vara, fez o quadra de na vara Hoje eu quero te veer pelada, porra Vai na vara, sobe na vara Faz o quadra de na vara Hoje eu quero te veer pelada, porra Vai na vara, sobe na vara Faz o quadra de na vara Hoje eu quero te veer pelada, porra DJ Quina, Marrente Gal Romário Abilitou os Galmés PNTR, medalha de cedo na putaria, pô Aí, pode chamar as suas amiguinhas Tem tudo que vocês gostam Pode chamar as amigas, tem tudo que vocês gostam Pode chamar as amigas, tem tudo que vocês gostam Doce, bala, maconha, lance e piroca Doce, bala, maconha, lance e piroca Pode chamar as amigas, tem tudo que vocês gostam Pode chamar as amigas, tem tudo que vocês gostam Doce, bala, maconha, lance e piroca Doce, bala, maconha, ela se piroca Doce, bala, maconha, ela se piroca Aí, tá ligado R7, então vai E hoje ela quer fumar no balão Ela fala que sou da tesão A novinha fica louca, a novinha fica louca Tá pronta pra ficar entorpecida Tá louca pra sentar na pica R7 não perdoa, o tio R não perdoa Então joga a xareca no pau Joga a xareca no pau Joga a xareca no pau A xareca no pau, vai Joga a xareca no pau Joga a xareca no pau Joga a xareca no pau A xareca no pau, vai Aí, pode chamar as suas amiguinhas Tem tudo que vocês gostam Pode chamar as amigas Tem tudo que vocês gostam Pode chamar as amigas Tem tudo que vocês gostam Doce, bala, maconha, lance e piroca Doce, bala, maconha, lance e piroca Doce, bala, maconha, lance e piroca Pode chamar as amigas, tem tudo que vocês gostam Pode chamar as amigas, tem tudo que vocês gostam Doce, bala, maconha, lance e piroca Doce, bala, maconha, lance e piroca Doce, bala, maconha, ela se piroca Aí, tá ligado aí, sete, então vai E hoje ela quer fumar no balão Ela fala que sou da tesão A novinha fica louca, a novinha fica louca Tá pronta pra ficar entorpecida Tá louca pra sentar na pica R7 não perdoa, o tio R não perdoa Então, joga a xareca no pau Joga a xareca no pau Joga a xareca no pau A xareca no pau, vai Joga a xareca no pau Joga a xareca no pau Joga a xareca no pau A xareca no pau, vai Pio na base, marrodona Pedocando, viu o tamanho Então tu vai vir me ubocando 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 Dei duas botadas de gola piranha falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola piranha falou que não tá aguentando Tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Pio na base marrodona, pedocando viu o tamanho Então tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Dei duas botadas de gola piranha falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola piranha falou que não tá aguentando Tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Vai, 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 vai Eu vi essa mina crescer, vi papai criar, também vi mamãe bater Agora ela tá pedindo pra eu comer, agora ela tá pedindo pra eu comer Novinha, mal crescido, é que é pior na xereca Mal crescido, é que é pior na xereca, mal crescido, é que é pior na xereca Savada, mal crescido, é que é pior na xereca Senna vai, o pai é nem o pai é nem vai comer Porque se não comer, vaiGLi papai criar, também vi mamãe Porque se não comer, vaiGLi papai criar, também vi mamãe bater Como é melhor ? De bulé gostou ? Como é melhor ? Tô maluco, então vem fumar maconha, sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar maconha, sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar maconha, sentando no meu peru Ela quer me tá, impossível ela quer me tá A casinha tá na escola que eu rebeitei com ela Foi do pote foguetar, acabei com a vida dela Eu botei a cabecinha, a lovinha entrou em pane Lá vai piroucadão, o grelho da Putiane A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Isso não fica puta, isso não fica puta Senão eu vou falar que ela é da cor e ainda chupa Isso não fica puta, isso não fica puta Não eu vou falar que ela é da cor e ainda chupa Eu botei da tatuagem, com meu nome na tua virilha Mudei o detalhe com desenho, a trampa te patrocina Pro leão de essa puta é bala, hoje vai ter quebra quebra Mota no porra sereca, ela mata no porra sereca Para virar o rosa filhão da puta, que também é o do que é que te pega Se tua filha é de maior desse, ela faz o que é que é Se tua filha é de maior desse, ela faz o que é que é A sereca dela, ela dá pra quem quiser Se tua filha é de maior desse, ela faz o que é que é Se tua filha é de maior desse, ela faz o que é que é A sereca dela, ela dá pra quem quiser A sereca dela, ela dá pra quem quiser Fala Paulo que queria fuder, e que vai tá a noite toda Joga xereca e a moça, fala rola, senta com força Joga xereca e a moça, fala rola, senta com força O GW que pode se botar, vou te tapar a noite toda Joga xereca e a moça, fala rola, senta com força Vai, vai fumar, fumar, fumar Fudei, fudei, fudei Fuma, fumar, fumar Fudei, fudei, fudei Vai, fuma, fumar, fumar Vai, fudei, fudei, fudei Vai, fuma, fumar, fumar Vai, fudei, fudei, fudei Vai, fuma, fuma Oi Fala que ele pica, hein Tem muita piranha junto Dentro do palo e descendo Dentro do Beto, do Beto, do Beto, do Beto, do Beto, do palo e descendo Tem muita piranha junto Dentro do palo e descendo GW que tá cantando Ela faz o movimento Descendo, mexendo Descendo, mexendo Vai, descendo Descendo, mexendo Vai, descendo Descendo, mexendo Vai, descendo Olha o movimento que ela faz E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada Carralho, garralho, garralho Senta malvada, trava na ponta da pica e não para Gente a malvada, trava na ponta da pica e não para Gente a malvada, trava na ponta da pica e não para Gente a malvada, trava na ponta da pica e não para A mulher que é sacanagem, 24 horas por dia A mulher que é sacanagem, 24 horas por dia Eu vou ser decada por cima da pica, faz sua puta, sua badia Eu vou ser decada por cima da pica, faz sua puta, sua badia Essa piranha do Paco Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Fica com a porra da buceta, fica com a porra da buceta Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Planejou um assalto perco, planejou um assalto foda Mais valioso que ouro, mais valioso que nota a nossa tropa É o 5x7 de xoxota 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 E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada Caralho, 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 caralho Denta malvada, trava na ponta da pica e não para Denta malvada, trava na ponta da pica e não para Denta malvada, trava na ponta da pica e não para As moleca é sacanagem, vinte e quatro horas por dia As moleca é sacanagem, vinte e quatro horas por dia Se eu vou xericata por cima da pica, faz sua puta, sua badia Se eu vou xericata por cima da pica, faz sua puta, sua badia Essa piranha do Paco União, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na Volanda, gosta de fazer orgia Fica com a porra da buceta Fica com a porra da buceta Fica com a porra da buceta Mas ela quer o desenvolvido Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7 Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Planejei um assalto perdo Planejei um assalto foda Mais valioso que orou Mais valioso que nota a nossa troca O DJ tá embrasado Tá na onda do Copom Muito louco na favela É o famoso fudelão Na tcheca, na tcheca é socadão É socadão Na tcheca, na tcheca é socadão É socadão Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bonta no palco a sereca Ela bonta no palco a sereca Bonta no, bonta no palco a sereca Ela bonta no palco a sereca O DJ tá embrasado Tá na onda do Copom Muito louco na favela É o famoso fudelão Na tcheca, na tcheca é socadão É socadão Na tcheca, na tcheca é socadão É socadão Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bonta no, bonta no, bonta no, bonta no, bonta no palco a sereca Ela bonta no, bonta no, bonta no, bonta no, bonta no palco a sereca O DJ tá embrasado, tá na onda do copão Muito louco na favela, é o famoso fudelão Na tcheca, na tcheca é socadão É socadão, na tcheca, na tcheca é socadão É socadão Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca O DJ tá embrasado, tá na onda do copão Muito louco na favela, é o famoso fudelão Na tcheca, na tcheca é socadão É socadão Na tcheca, na tcheca é socadão É socadão Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca Monta no palco a sereca Ela monta no bongo, se leca Monta no ponto, no bongo, se leca Ela monta no bongo, se leca Monta no ponto, no bongo, se leca Ela monta no bongo, se leca Quem sabe, sabe Hoje o bonde tá enjoado Divide a ponta Tá nascido, baseado Envolvido, problemático Nós não gosta de perreco Vem piranha, se envolve Nós aqui é papo reto Ela gosta do GW, sabe Que eu sou bicho solto Ela gostou do R7, sabe Que ele é bicho solto Taca xereca Com delicadeza, no piro dos Crimenoso, taca xereca Piranha, no piro dos Crimenoso, taca xereca Com delicadeza, no piro dos Crimenoso, taca xereca Piranha, no piro dos Crimenoso, ela gosta Do GW, sabe que eu sou bicho solto, ela gostou do R7 E sabe que ele é bicho solto Taca xereca com delicadeza no peru dos criminosos Taca xereca piranha no peru dos criminosos Taca xereca com delicadeza no peru dos criminosos Taca xereca piranha 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 no peru dos criminosos Quem sabe sabe, hoje o bonde ta enjoado Divide a ponta, ta nascendo baseado Envolvido problemático Nós não gosta de perreco Bem piranha se envolve Nós aqui é papo reto Ela gosta do GW Sabe que eu sou bicho solto Ela gostou do R7 Sabe que ele é bicho solto Taca xereca com delicadeza no peru dos criminosos Taca xereca piranha no peru dos criminosos Taca xereca piranha no peru dos criminosos Taca xereca piranha no peru dos criminosos Ela gosta do GW Sabe que eu sou bicho solto Ela gostou do R7 Sabe que ele é bicho solto Taca xereca com delicadeza no peru dos criminosos E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada Aê, atura o surta, atura o surta Vai mulher, tá a cara da surtação hein, shortinho colado na sereca Que isso Solta a batida aí, compadre Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca soca Acabou de vender o cabraço, tá se achando a rainha da foda Acabou de vender o cabraço, tá se achando a rainha da foda Soca soca soca, socadinha Na buceta das cocotas Soca soca soca, socadinha Na buceta das cocotas Toda essa linha pra cara dele fala Toma, toma, toma safadinha É muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha É muito bom, sou cara, se você tá apertadinha Mas toma, 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 toma safadinha Vai sentir minha piroca entrando na bocetinha Antes de botar a piroca, vou dar uma língua, 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 língua Passa o cuspidão, pode deixar ela molhadinha Toma, 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 vai novinha É muito bom, sou cara, se você tá apertadinha Toma, 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 vai novinha Vai sentir minha piroca entrando na bocetinha Soca, soca, socadinha Na boceta das cocotas Soca, soca, socadinha Na boceta das cocotas Soca, soca, socadinha Na boceta das cocotas Solta a batida aí, compadre Ela veio de má intenção Hoje ela quer soca, soca Acabou de vender o cabraço Tá se achando a rainha da foda Acabou de vender o cabraço Tá se achando a rainha da foda Soca, soca, socadinha Na boceta das cocotas Soca, soca, socadinha Na boceta das cocotas Toda essa linha pra cara dele fala Toma, toma, toma safadinha É muito bom, sou cara, nessa boceta apertadinha Toma, 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 toma safadinha Vai sentir minha piroca entrando na bocetinha Antes de botar a piroca Vou dar uma língua, 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 língua Passa o cuspidão Pra deixar ela molhadinha Toma, 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 vai novinha É muito bom, sou cara, nessa boceta apertadinha Toma, 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 vai novinha Vai sentir minha piroca entrando na bocetinha Soca, soca, socadinha Na boceta das cocotas 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 Os menor lançou na favela Essa dança embarazou No passinho dos quebra, paparaparaparou as mina Contagiou nos fluxos, calca nos carros Essa é a nova do vizinho, quando toca esse som ninguém fica parado Parado Vai desloca, desloca Vem no passinho desmaloca, desloca, desloca Vem no passinho desmaloca, 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 desloca Vem no passinho desmaloca Os menor lançou na favela, essa dança embrasou No passinho dos quebra, paparaparapagou as mina Contagiou no fluxo, toca nos carros Essa é nova do vice, quando toca esse sol ninguém fica parado Parado Vai desloca, desloca Vendo passinho dos maloca, desloca Vai desloca, desloca Vem no passinho desmaloca, desloca Vem no passinho desmaloca, desloca Vem no passinho desmaloca Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado No Youtube, caralho